e falando sobre o legado espiritual que elas deixaram e quando eu vi aqui a frente, as crianças e a Karen fazendo esse trabalho eu me lembrei dessas mulheres Jesus em algum momento disse assim deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus e ele avisou, não toquem neles não seja pedra de tropeço para os pequeninos porque eles são do céu os pequeninos são de Deus então todas as vezes que eu vejo uma ação que envolve os pequeninos, eu agradeço a Deus por isso porque nós estamos exatamente obedecendo a palavra de Deus e obedecendo aquilo que Deus mais ama, que são as crianças que ele diz, não as embaraça não atrapalhe, deixe que elas venham até mim porque elas já são do reino dos céus amém? então meus amados há um texto em Isaías 49,15 que vai dizer assim pode uma mãe esquecer o seu bebê? pode ela deixar de amar o filho que ela própria deu à luz? mesmo que isso acontecesse aí Deus dá aqui aquilo que a gente precisa aprender não julgar olha o que ele diz aí mesmo que isso acontecesse mesmo que a mãe esquecesse aí ele diz assim mas eu não vou esquecer estão prestando atenção? vocês estão entendendo o que Deus está falando? você mãe pode até esquecer mas eu não esqueço então isso é para quebrar aquela ideia que a gente tem de que ah, mas a mãe é uma péssima mãe a mãe abandonou o filho ela pode ter abandonado o filho mas Deus não abandona Deus cuida de cada filho ele diz se a mãe se afastar e não cuidar eu cuido então meus amados a sociedade tem feito tudo o que pode para minar a estrutura da família hoje mesmo quem me acompanha no Facebook eu coloquei duas matérias lá sobre isso típico é preciso que isso aconteça porque antes que venha o inimigo também falei disso essa semana lá em algum post tudo isso vai acontecer claro que essa esse ataque para desestruturar a família é obra de Satanás que ele é que quer implantar o reino dele aqui na terra e tirar o máximo de pessoas possíveis da presença de Deus quem é espiritual sabe disso porque está na bíblia que no fim dos tempos a apostasia iria aumentar iria aumentar sobre maneira e o valor de ser mãe é um valor incomensurável a maior verdade disso é que Deus escolheu exatamente uma mulher para trazer o salvador ao mundo ele poderia ter vindo de outras formas porque ele tem poder para isso mas Deus resolveu trazê-lo através de uma mulher chamada Maria virgem que ele escolhe e é engravida pelo poder do Espírito Santo Deus estava dizendo para vocês mulheres vocês são amadas de Deus amém então meus amados a mãe tem um papel muito importante muito importante porque a mãe é aquela que tem como primórdio como primeiridade o papel de ensinar os seus filhos não quer ver o filho derramar lágrimas no futuro ensine os seus filhos o caminho que eles devem andar desde muito cedo é por isso que quando eu vejo de novo repetindo as crianças e a Karen cuidando das crianças como ela fez aqui agora eu fico feliz porque nós estamos obedecendo a Deus que é o mais importante de tudo é obedecer a Deus Deus é mais importante do que qualquer um que está aqui nessa sala a Bíblia diz importa obedecer a Deus do que aos homens exatamente porque ele estava dizendo eu sou o primeiro eu não sou o último e aí para quem entende de palavra profética Deus vai falar assim eu sou o primeiro e o último eu sou o alfa e o ômega porque tudo começa comigo e vai terminar em mim não vai terminar no homem lá em Provérbios 22,6 é uma palavra que muita gente conhece ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele eu conheço muitas pessoas eu tive uma experiência hoje não vou contar quem é mas uma determinada pessoa que já está depois dos 30 mas ela cresceu na igreja se afastou e ela está sentindo Deus chamada de volta e ela disse eu estou com vontade de voltar para a igreja sabe por quê? porque tem uma semente plantada nela amém irmãos? tem uma mãe de joelho orando por ela lembra do quarto de guerra? quem assistiu aquele filme? o diabo não suporta uma mãe de joelhos não suporta então toda vez que tem uma mãe de joelho tem alguém ficando de pé na presença de Deus os filhos irmãos e irmãs precisam dos fundamentos da palavra de Deus para entenderem o alicerce do reino de Deus é por isso que a Bíblia diz que filhos tem que ser cuidados pelos pais salmo 78 verso 4 vai dizer assim nós não encobriremos aos seus filhos mostrando a geração futura os louvores do Senhor assim como a sua força e as maravilhas que o Senhor fez quem é responsável por fazer isso são os pais desde muito cedo a Torá que é a Bíblia judaica é o nosso antigo testamento está ensinando de que cabe ao pai cabe à mãe ensinar os fundamentos e aqui diz mais ensina as maravilhas que o Senhor fez por você isso é muito sério que maravilha Deus fez por você a maior maravilha que Deus fez por mim foi me tirar das trevas essa foi a melhor de todas e me dar um caminho que vai me levar para o reino do céu e esse ensino que a Bíblia está recomendando às mães e aos pais precisa acontecer o tempo todo até o fim da vida principalmente pelo exemplo porque o exemplo arrasta as palavras se perdem ao vento agora o exemplo agora o exemplo arrasta a melhor liderança que existe é a liderança pelo exemplo Jesus foi um líder pelo exemplo porque a gente precisa jogar por terra aquela frase que existe né não faça o que eu digo não você precisa ser exemplo para que as pessoas olhem em você e faça aquilo que precisa ser feito porque estão vendo você fazer meus amados e amadas aqui Deus nesse texto que eu li está ensinando sobre envolvimento e está dizendo para você mãe que a maternidade é eterna e é verdade hoje uma das nossas filhas que não está aqui ligou para minha esposa conversar um bom tempo e sabe o que que ela falou de tudo ah mãe que saudade da senhora que saudade da tua comida que saudade da minha casa sabe por que que ela está dizendo isso porque a maternidade é eterna ela nunca vai acabar até o dia do seu último suspiro na terra você continuar sendo mãe e os seus filhos vão continuar reconhecendo você como mãe amém mamães e aí Deuteronômio 6 e 7 vai dizer para vocês olha e as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando e se levantando está dizendo que nós temos que ensinar os nossos filhos de manhã de tarde deitando levantando andando pelo caminho em todo o tempo você mamãe precisa ensinar ao seu filho por isso que Deus colocou o cordão umbilical dos seus filhos em vocês não foi nos homens porque essa tarefa ela é muito especial da mãe ensinar os filhos o caminho que eles devem andar a mãe é eterna estou repetindo aqui porque nossos filhos estão expostos ao mundo o tempo inteiro o mundo quer tragar aos nossos filhos por isso a oração de uma mãe é eterna para que o Senhor guarde o caminho dos nossos filhos mãe é sempre mãe mãe nunca vai deixar de ser mãe você quer ver uma mulher virar leoa é uma mãe se você mexer com o filho dela não é Gisele aí não é Tuane vai lá toda mãe vira leoa se alguém mexer com o filho dela não tem essa que não vira toda mãe que ama então ela se transforma exatamente por causa da maternidade a maternidade é algo muito forte e eterno nunca vai deixar de ser a maternidade por isso é um privilégio de vocês serem mães que vocês além de gerarem uma vida ainda amamentam essa vida coisa que nós homens não conseguiremos fazer jamais ainda que o mundo fique criando essas fantasias como estão criando aí agora de homem menstruando homem com barriga e tal isso tudo é fantasia diabólica porque Deus não fez isso Deus fez tudo certinho fez um homem e fez uma mulher e a mulher é a única capaz de ser mãe é a única é a única capaz de amamentar lembra de Joquebete foi citado aqui uma mãe corajosa ela lutou pelo seu filho mesmo numa época difícil de escravidão lá no Egito ela grávida do terceiro filho no tempo de um decreto do faraó que mandava matar os filhos dos hebreus já pensou eu estou grávida e sei que o meu filho vai morrer porque tem um decreto do faraó que manda matar todos os filhos dos homens dos hebreus e das mulheres também e eles eram jogados com muita crueldade no rio Nilo para que os crocodilos pudessem ter aquela criança como alimento eu não sei se vocês alguém já viu um crocodilo não é brincadeira então meus amados e amadas em vez de reclamar da situação que estava vivendo Joquevede resolveu trocar a reclamação pela oração ela orou a Deus e teve de Deus a direção de colocar o filho dela num cesto de junco e ainda teve porque quando Deus manda fazer alguma coisa ele fala nos detalhes Deus falou assim coloque betume no cesto e coloca ele as margens das águas do Nilo e Deus entregou esse bebê exatamente a filha e ele falou que estava ali na beira do rio banhando com as suas empregadas as suas escravas e aí esse menino foi levado para o palácio e aí ele precisava de uma mãe de leite e aí alguém disse assim olha lá nos hebreus tem uma mulher que lá que está com leite traga ela para amamentar esse menino e quem é a mulher a própria joquebete a mãe foi escolhida para amamentar o próprio filho aí eu pergunto tem Deus nisso ou não quando Deus tem um destino quando Deus tem um propósito ele gera destino para a gente guarda isso quando Deus tem um propósito ele cuida de gerar o destino então o destino do menino era ser encontrado pela filha do faraó e o destino ainda era que a própria mãe o amamentasse para que ele crescesse forte e quem é esse filho é Moisés o libertador dos hebreus o plano era de Deus não era da mãe e nem do pai o plano era do próprio Deus pensa e se ela optasse pelo aborto não seria o caminho mais fácil meu filho vai morrer mesmo não é o que muita gente faz eu vou abortar porque não tem jeito ela iria abortar o libertador do povo hebreu já parou para pensar nisso é por isso que Deus abomina aborto porque Deus não te dá o direito de matar ninguém compensou para aquela mãe Moisés foi o maior líder do povo de Israel para aquele tempo e lembre-se o propósito era de Deus não da Joqueved você e mamãe como o caso da Lorelai você sabe qual é o propósito de Deus para a vida dela você não sabe você sabe então quando a gente não sabe o propósito é melhor orar e cuidar cuidar para que Deus faça o propósito dele mãe é quem persevera em oração e Ana na Bíblia é um exemplo de uma mulher perseverante na oração ela lutou bravamente contra uma mulher chamada Benina que ficava chacoteando ela fazendo chacota dependendo do fato dela ser estéreo que naquele tempo se um homem casasse com uma mulher e ela não desse filhos ele tinha o direito inclusive de repudiá-la mas o marido dela não repudiou mas ela ficou em segundo plano porque ela não dava filhos aí ela arrumou uma segunda e era legal naquela época que era um período em que Israel precisava aumentar o número de pessoas e aí ele escolhe Benina e ela bocuda só ficava fazendo chacota da Ana que não podia ter filho já imaginou você está numa casa toda hora a mulher faz uma gozação chamando você de estéreo chamando você de seca era muito comum chamar as mulheres de mulher seca você é seca você não dá nada na cultura hebraica da época Ana era uma mulher amaldiçoada porque ela não dava filhos essa era a cultura da época mas a sua perseverança em Deus ao qual ela se derramava Ana se derramava na presença de Deus na chequená de Deus e sua oração foi ouvida porque o Senhor se lembrou dela diz o texto ele deu o maior profeta da sua geração presta bem atenção vou repetir o maior profeta daquela geração Deus deu pra Ana ele foi o maior juiz de Israel o maior e o último aquele que foi honrado em ser o primeiro homem a ungir um rei de Israel foi o rei Saul e não bastasse isso Deus deu pra ele outro privilégio e disse você ungirá o futuro rei de Israel o maior rei de Israel já teve em toda sua história que foi Davi daquela estrela ali que tá lá na bandeira Davi foi tão importante que a estrela dele tá até hoje na bandeira de Israel sabe quem foi mãe? Ana aquela que não podia ter filho não podia aos olhos humanos todas as vezes que vocês lembrar de algo impossível lembra do Deus que você serve porque para o nosso Deus não há impossibilidade ela é a mãe de Samuel sabe o que significa Samuel em hebraico? a ouvida de Deus né então benção do Senhor e quero dizer pra vocês que fé e milagre andam juntos não andam separados a mãe da fé a Ciro Felice que foi citada aqui uma gentia aos olhos dos judeus que não tinha direito a nada ela vivia um drama uma angústia a sua filha era possuída por demônios aqui eu estou falando possuída possuída é aquela pessoa que o demônio entra e faz aquele escarcel todo algumas pessoas aqui na igreja já viram como o demônio faz a filha dela babava virava os olhos se jogavam no chão abruptamente aí eu quero perguntar imagina o desespero dessa manhã conviver com uma mulher uma filha que tinha esse tipo de comportamento então ela vê Jesus entrar na cidade dela ela corre atrás de Jesus e clama por misericórdia e ela não desistiu porque Jesus falou assim o que tem eu com você eu não vim para vocês eu vim para Israel e ela não parou de clamar e gritava filho de Davi tem misericórdia de mim será que você mãe teria coragem de ficar correndo atrás de Jesus gritando filho de Davi tem misericórdia de mim será ou você desistiria na primeira vez que Jesus falou assim eu não tenho nada com você eu vim foi para Israel eu não vim para você e ela insistiu ela não desistiu até que Jesus falou assim mas vocês são cachorrinhos porque os gentios na visão dos judeus era isso vocês são cachorrinhos e aí ela dá uma resposta para Jesus que comoveu o coração dele ela disse mas até os cachorros tem direito às migalhas que caem da mesa dos seus senhores então ela reconhece Jesus como senhor e diz assim dá-me as migalhas senhor pelo menos mas cura minha filha sabe quanto tempo ela andou atrás de Jesus uma semana você faria isso pelo teu filho andar atrás de um homem uma semana gritando atrás dele ou você desistiria tenho certeza que muitas mães desistiriam mas ela não desistiu mesmo recebendo essas respostas ela não desistiu e aí sabe o que aconteceu? a perseverança e a fé dela comoveu o coração de Jesus Jesus não apenas curou a filha como libertou ela ela ficou curada em definitiva mas há uma mãe que viu um milagre uma viúva perdeu o marido para completar e para completar o filho morre pensa o desespero daquela mãe de ficar sozinha naquele tempo isso aconteceu lá em Naim Jesus olha para ela e vê o coração daquela mulher Jesus então para o cortejo para ele para e ressuscita o filho dela que já estava morto o esquife qual o tamanho da tua fé? a minha fé tem até uma música que fala quando a tua fé é provada eu nunca esqueço de de Deus ressuscitar o meu pai eu falei não é Suzana eu falei Deus não leva o meu pai me ligaram e falaram seu pai acabou de falecer eu falei não pode ele não aceitou Jesus ainda o senhor me prometeu Deus lá no monte que o senhor iria salvar o meu pai como ele vai morrer aí a Suzana estava chegando na EBD eu saí desesperado fui lá para a casa do meu pai quando eu cheguei lá eu orei por ele e ele voltou porque Deus havia feito uma promessa para mim ele disse eu não vou levar o teu pai até que ele aceite Jesus e ele aceitou Jesus e esse aceitar de Jesus foi tão forte do meu pai foi tão forte que eu não esqueço da outra cena dele no hospital eu cheguei no hospital e ele no hospital e os médicos já tinham me dito que estava difícil e ele tranquilo pensa no homem tranquilo tranquilo conversando com a gente como vocês falam jovem de boa e eu me lembro que eu falei que eu cheguei lá para visitar e eu falei pai só quer tomar um café ah um cafezinho eu aceito fui lá peguei o café dei para ele ele tomou eu falei e o mamão ele olhou não vai precisar não para onde eu vou não vai precisar aí eu levei um susto e falei mas por que? não porque tem um anjo para minhas malas aí eu vou embora então isso só aumentou a minha fé porque eu tenho certeza convicção absoluta que o anjo de Deus veio buscar meu pai e levou ele tenho certeza que o meu pai está salvo que ele confessou Jesus com a boca pediu perdão de tudo quanto é coisa que ele fez a ela e qual o pai que o filho que confessa em arrependimento não dá para ele a salvação eu sempre tenho dito para vocês Deus não não está muito afim de remorso Deus reconhece um coração arrependido remorso não te leva para o céu remorso não conserta a tua vida arrependimento sim que arrependimento significa mudança de vida quem arrepende não quer mais repetir os erros remorso não remorso você vai continuar repetindo os erros agora quem arrepende não volta a fazer e essa mãe viu Jesus parar um cortejo e ressuscitar o filho dela Jesus operou um milagre por causa do coração daquela mãe você acredita que Deus pode operar um milagre na tua vida? você acredita que Deus pode operar um milagre na vida do seu filho ou da sua filha? eu creio eu creio continue crendo continue orando porque Deus é infinitamente amoroso para fazer muito mais do que você pensa muito mais do que você pede e eu quero encerrar dizendo que mãe cristã autêntica entende o propósito de Deus guarda bem o que eu estou falando mães cristãs autênticas entende o propósito de Deus agar a mãe solitária sozinha cuidando de um filho lá no meio do deserto após ser expulsa de junto da tribo de Abraão ela foi expulsa Sara expulsou ela com o filho você já parou para pensar um negócio desse? porque nós não estamos falando aqui de bruxo nós estamos falando do deserto ela foi expulsa da tribo ela foi expulsa do arraial e foi jogada no meio do deserto uma escrava que se deitou com Abraão a pedido da própria esposa Sara ela não deitou com ele porque ela queria a própria Sara falou vai lá e deita com ele que ele precisa de ter um filho e essa mesma mulher joga essa mulher para fora para que ela e o filho morresse olha o preço que se paga por agir precipitadamente porque Sara precipitou Deus não mandou ela mandar nenhuma escrava deitar com o marido dela ela agiu precipitadamente a escrava não teve escolha porque ela é escrava mas a Sara agiu precipitadamente a precipitação nos leva muitas vezes a tomar a decisão errada aí depois tem que entrar Deus para consertar a situação quem errou aqui foi Sara não há em lugar nenhum na Bíblia que diz que Deus mandou ela colocar Sara na cama de Abraão não há ela fez porque quis depois o que acontece a precipitação leva ela mesmo a não gostar mais daquela mulher de Agar e ela joga Agar lá no meio do deserto com um filho em idade de amamentação presta bem atenção na maldade imagina o que ela pensou estou morta eu vou morrer sozinha jogada no meio do deserto deserto é cheio de cobre escorpião sol a noite faz um calor mas de dia de noite perdão de dia faz calor de noite faz frio frio às vezes de mais de 40 graus negativo em algumas situações no deserto imagina ela deve ter perguntado para Deus assim Deus como é que eu vou fazer para cuidar do meu filho como é que eu vou dar alimento para ele aqui no meio desse lugar eu estou sozinha me abandonaram e o pior largada no deserto e o pior pensa o que ela pensou estou aqui largada com meu filho para morrer e ainda nem pai meu filho vai ter mais imagina o que que passou na cabeça dela ali quantas mães sozinhas e batalhadoras tiveram que cuidar dos seus próprios filhos sozinhas que foi o caso dela cadê o Abraão não participou de mais nada quantas mães não tiveram que cuidar dos seus filhos porque o marido como é que fala aqui o gaúcho fala vazou fora eu tenho um amigo gaúcho que ele fala assim vazou fora meteu o pé entende quantas mães já não tiveram que passar por essa situação ou quantas mães que mesmo o marido estando dentro de casa cuida dos filhos sozinha porque ele não participa de nada é capaz de dizer para ela assim isso é problema seu você que é mãe você que trouxe do mundo agora cuida tem marido que tem um coração tão cruel nesse nível conhece alguém assim que cuida dos filhos né pois é essas cinco passagens bíblicas me inspira a dizer a vocês mães aqui presentes que sigam com o honrado propósito de Deus nas suas vidas cuidar dos filhos que Deus te deu não parem de orar não se desfaleçam sigam em frente porque o propósito de Deus para os nossos filhos está nas mãos do próprio Deus crê nisso como essas cinco mulheres creram quem crer que Deus cuida sabe que Deus vai dar o propósito e ele vai cuidar para que cada um dos nossos filhos sigam em direção ao propósito amém vocês creem pastor meu filho não está aqui ora por ele meu filho é rebelde ora por ele meu filho não quer saber de Deus ora por ele eu também não queria saber de Deus amém amém Tchau, tchau.